Bom dia, bom dia a todos, vamos lá né, vamos lá que hoje é dia Na verdade nós seguimos mais o Dow Jones, porque nós somos mais parecidos com o Dow Jones que com o SP500 As empresas mais tradicionais, mais brutas aqui, vamos dizer assim É, diz que é, diz que é, diz que é Quando o mercado é só, quando o mercado é só mercado mesmo, mas espera lá, isso existe? Não Ó, dólar e índice abriram na fúxia O dólar e o índice abriram na fúxia, foi testar a linha azul aqui no índice E o dólar bateram cabeça ali no 77 O mercado já abriu 200 pontos aqui de spread de movimentação de um lado para o outro Não, deixa eu colocar aqui Vamos lá, bom dia Bom dia JB 挺ant Valquíria Bom dia Marli Bom dia Patrícia Sidney Stockler Robert Jefferson Geraldo Geraldo chegou cedo hoje Renan Edgar Novo por aqui né Edgar Bom dia Bom dia Rua Seja bem-vindo, viu Edgar Só avisando você O cara que fala nesse canal aqui Ganhou sete troféus limão Por algum motivo Durante sete anos seguidos ele ganhou Troféu limão O cara mais azedo pra se trabalhar junto Então só te avisando Bom dia Não espere suavidade Mas espere verdade Verdade vem Bom dia Eduardo Leandro Bom dia Renato Vamos que vamos Seiscentos pontos ali na linha azul já Vê a condição aqui De continuar caindo No Esse mercado Se seguir a linha Magneta, Fucsia Azul, Campinas Qualquer coisa do gênero O alvo é no Setecentos, no oitocentos Mais ou menos Consolidando aqui Vamos ver se Volta a subir Outra coisa Edgar Se você ainda não assistiu Eu pediria também Que Assiste a aula aqui Beleza Junto com a gente Legal Tenho certeza Que você não vai entender Muito bem Ou não vai entender Quase nada Dessa porcaria Desses palitinhos Cor de rosa Azul e laranja Na tela Mas isso é Fibonacci Traçado de uma forma Mais simples Para entendimento É mais simples E eu não vou entender É Ele é mais simples E você não vai entender Logo de cara E aí eu pediria Que você fizesse O nosso curso gratuito Para que você entendesse O que é Esses traços Dessas cores Ele está no Fractal 358.com.br Então www.fractal358.com.br É acessar lá E assistir o curso Tem um curso gratuito Para você lá Então você vai mandar Seu nome e seu e-mail Vai receber o e-mail De confirmação No seu e-mail De confirmação Tem um vídeo Explicando os três passos Que você deve seguir Para fazer o curso Então vai receber O e-mail de confirmação Vai para a página Clica ali E vai cair na página Onde tem um vídeo Explicando os três passos Para que você Assista o curso Do fractal 358 Que é o nome Inclusive aqui da sala Né Falando de mercado ao vivo Com fractal 358 Então tudo que você Ouvi falar O Rogério falar Ele vai falar Com fractal 358 Que é Fibonacci De forma mais simples Mais Tranquila Possível de você Colocar fibo Na tela Não existe jeito certo De traçar fibonacci Igual os traders De palco Diz por aí Aprenda a traçar De jeito No jeito certo De colocar o Fibo na tela A bunda deles O jeito mais simples De traçar fibonacci Na tela É com Fractal 400, 600 mil Fica fácil 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 Mole mole Mas vai lá E assiste o curso No Fractal 358 .com.br Bom dia Moretti Bom dia Jonas Bom dia Renê Importante 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 Hoje tem notícias Importantes Aí No mercado Muita Tensão Aí Nossa produção Industrial Veio acima Do esperado Mas também A expectativa Estava muito Baixa É igual O PIB Todo mundo Falando 9.7 O PIB Veio ruim Os caras Estavam esperando 15 Veio 9.7 Veio bem Para caramba Na verdade Na verdade Os caras Esperaram Uma notícia Por parte Da economia Do ministério Da economia O ministério Da economia Veio com Com a ideia De 12 10 12 Eles falaram Ah Estão falando De 10 12 Então é 15 E aí Saiu um analista Anunciando 15 Pronto Os outros analistas Seguiram todos Por que? Porque é mais fácil Seguir a ideia De outro Para não errar Sozinho Do que Ter a ideia própria Do que pensar Por conta própria Esses são os analistas Os jornalistas O cara saiu com a notícia Lá Porque o presidente Isso e aquilo É mais fácil Eu seguir aquela ideia E fazer uma ideia Uma notícia parecida Seguindo aquele mesmo raciocínio Do que de fato Eu investigar Ir atrás Ver uma matéria E escrever sobre ela Dá mais trabalho Eu tenho que ficar ligando Para os outros E eu tenho que ficar Indo atrás De leitura De pesquisa Para poder construir Uma matéria Não Eu leio a matéria Do colega E escrevo uma parecida Não dá trabalho É a cambada De É a cambada De vagabundo Sem fim É Está lá No 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 Trinta pontos Para cima O dólar Do fundo De ontem Ele caiu O vinte Ele caiu O vinte Ele saiu Do setenta e sete Para o cinquenta e sete Voltou Aí eu mexer O vinte Lá Mas tá bom Bom dia André Hoje não tem Payroll Payroll Hoje tem O unemployment Claims Não Unemployment Rate O Payroll É Rate É a taxa De desemprego Hoje ele tem Na verdade Pedidos De seguro De desemprego Unemployment Rate Que é O Payroll É amanhã O Payroll É na sexta-feira Cachotinho Formando Vamos ver Se fecha Dizem Que a quinta-feira Geralmente é sangrenta Será que é O Cachotinho Eu sou seu fã O Cachotinho Eu sou seu fã Fechar o microfone Aqui Que o rapazinho Do gás Tá passando Hoje De novo Né Todo dia Ele passa Tchau Tio Rico Eu vou fazer Uma piada Tá Tem ironia Na frase Tá Eu vou explicar Antes Porque senão Depois as pessoas Acham que isso aqui É sério Mas Olhando o dólar Hoje Ele abriu ali No alto Um pouquinho Né E o índice Em queda Eu acredito Muito mais Em uma queda Do dólar Junto com o índice Tá Porque o bitcoin Em relação ao dólar Tá caindo 1,22 A ethereum Tá caindo 3,4% Tá E a XRP Também tá caindo 3,24% Então você tem Uma queda Generalizada Nas moedas Em relação ao dólar E isso pode ser Que o real Venha junto Tá bom Brincadeira Não tem nada a ver Com criptomoeda A moeda brasileira Mas parece que é Né A gente parece Um país Com uma moeda Sem lastro Ninguém sabe O que vai acontecer Aqui Euro dólar Tá O dólar Tá se desvalorizando Em relação ao euro Na verdade O dólar Tá se desvalorizando Sobre todo mundo Né Até sobre ele mesmo Quando você vai Olhar o índice O índice Bloomberg Lá do Do dólar Você vê que o dólar Tá perdendo o valor Pra ele mesmo Por que que Ele tá perdendo o valor Pra ele mesmo Como é que é isso Rogério É uma medida interna Que tem Aonde o Quanto mais impressão De moeda De dinheiro Tem No país Menos vale a moeda Né Porque o excesso Quanto mais oferta Você tem Menor procura Então acaba tendo Uma Desvalorização Né Do dólar Que é o dólar spot Que eles falam Né O dólar spot Ele Tem essa Essa visão De mercado De que A valorização Em cima Da oferta Né Que é o Que é o Dxy Se você for Procurar Lá É o Dxy E o O dólar Vinha trabalhando Na casa De 1 102 Né Ele tinha Que é o Dxy Que é o Dólar spot Index spot Lá Que é da Um índice Da Bloomberg E eles Fecharam Ontem Pra você ter Uma ideia Em 92 E 84 Tende a trabalhar Hoje por volta Por perto De 93 Alguma coisinha Do gênero A valorização É mínima Mas assim O dólar Em desvalorização Em relação As moedas Mundiais Tá E o mercado Americano Ontem Subiu Forte E tem Uma tendência Maior De força Lá ontem Teve uma tendência Maior De força Lá ontem Justamente Porque o Trump Tá encostando No Biden Ou seja O Eleitorado Americano Resolveu Dar O Princípio Da dúvida Lá pro homem E se Acontecer O que Ele tá Querendo fazer Que é Já a imunização Antes das eleições A grande Possibilidade De ele Permanecer No poder Devido a Essa estratégia Fantástica Que ele vai usar Em relação A estar Preocupado Com a economia E ao mesmo tempo Fazendo a economia As pessoas Terem imunização Da doença Da doença Então ele vai dizer Que ele trabalhou Pra que isso Acontecesse Pra que a economia Não sofresse E que o mercado As pessoas Tivessem imunes No período Em que Saísse A vacina Pronta Pra ser usada Então Vai acabar Fortalecendo Ele um pouquinho Mas Isso aí É uma Incógnita Que tá Muito Próximo E Minha opinião Eu já falei Isso lá Na Lá atrás Quando teve a eleição Passada Alvo aí Do cachote Cinquentinha No bolso Eu falei Isso lá atrás Quando o Obama Estava saindo Quando eles colocaram A Hillary Eu falei Tem um erro gigantesco Da estratégia Deveria ser O vice Do Obama Se fosse o vice Do Obama Tinha ganhado Que é o Biden Mas Só veio mais tarde Então Acaba não ganhando Força Como deveria Se tivesse vindo Há quatro anos atrás Teria mais força Do que hoje O Biden Mas Não sei se é bom Pra nós Da bolsa Ou se é ruim Pra nós Vamos lá Então toda vez Que o Trump Subir na eleição A bolsa americana Vai subir Toda vez que o Trump cair Nos índices De eleição A bolsa vai cair Tá Mas é sempre assim Lá Sempre Quando os republicanos Estão na frente Nas eleições A bolsa Sempre sobe Quando os republicanos Ficam atrás A bolsa Sempre cai É mais ou menos Uma linha de tendência Se a linha de tendência Azul cruzar A vermelha Pra baixo A vermelha Ficou por cima Que é os democratas Queda Se as azul cruzar As azules Estão por cima É alta O mercado Reage dessa forma Nada especulativo Porque lá É uma economia Triple A 3A Então a economia De triple A Não Não é especulativa Não Na bolsa de valores Não Imagina Bom dia Well Acho que eu falei Anderson Edson Consultor Edson Ribeiro Erivaldo Bom dia Erivaldo Bom trabalho Erivaldo Na agência bancária Parabéns Sucesso Tio Rico Beleza Fernando Santos Beto Rov Eder Hills O Eder está aí de volta Seja bem vindo Vamos aí a fundo Ponto de falha Entre os fractais A tensão aqui Desacelerou Kandos fortes Kandos menores Formação de pivô Provável aqui No 795 795 Possível formação De pivô 795 Atenção aí Para isso Se for Trabalhado aqui Para cima Linha Fuxia Vai estar aqui Por volta Do 140 E se for Continuar caindo Do topo Do dia Azul A nossa Tão querida Amada Encantada Linha azul Está por volta Do 600 101 e 600 Então E 115 102 102 115 Em No Inscreva-se No No Inscreva-se No Bom diaudo Pivô aí, hein Oh pivôzinho, eu sou seu fã Oh pivôzinho, eu sou seu fã Oh pivôzinho, eu sou seu fã Regina, bom dia, seja bem vinda Nove e meia, né, tem os dados aí pra sair É isso mesmo É, né, balança comercial no Canadá Unemployment claims O índice de produtividade Né, e O NUT O NUT Americano A questão do custo operacional Do trabalhador americano Que subiu devido Ao processo pandêmico O NUT 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 o dado que vai sair que nós estamos esperando e aí o mercado pode sair para baixo ali um pouquinho voltar a subir eu pedir que vocês prestasse atenção no seguinte ponto no gráfico aqui operacional tá nove e meia esse mercado pode dar um uma fundada no primeiro instante voltar a subir e aí o que é que pode acontecer em relação a isso e porque que pode acontecer isso primeiro vai sair um dado de pedido de seguro desemprego nos Estados Unidos e deve balançar um pouquinho o negócio para cima para baixo e porque eu acho que vai mais para cima do que para baixo com o processo de reabertura o governo lá já anunciando compra de um bilhão de dólares em vacina já existindo um processo de aquecimento econômico lá por parte dos governantes já dizendo que existe essa possibilidade que vão trabalhar mais forte nisso e aí já existe um um empresariado contratando e trazendo mais pessoas já de volta para as suas funções começando a re organizar a coisa por lá e isso deve trazer um menor número de pessoas que fizeram pedido de seguro desemprego e sendo dessa forma a economia está recuperando e aí a tendência de fazer uma uma leve alta e aí o dólar descer e o rico eu avisei né o Bitcoin é o etéreo tava caindo né eu avisei você ficar de olho no dólar que ele tinha essa chance de de queda e aí fiquem atentos a essa questão para que a gente possa também ficar atento aqui a possíveis operações de movimentação no índice tá então pode ser que você tenha uma oportunidade no índice aí também então atenção aí falta cinco minutos e uns quebradinho para sair a notícia é meu professor deve ter vendido ali porque ele quer o dólar em 5.20 é meu professor Bom dia, chegou cedo para o almoço 3 minutos e meio aí a notícia 3 minutos e meio aí Cara, a coisa mais maluca que existe nesses dados na década de 90, começo da década de 2000, é que a gente tinha um contato na corretora, que trabalhava nos Estados Unidos diante de uma corretora americana, para nos informar o dado quando ele saia em tempo real Então tinha um dado para sair igual agora, vai sair o Employment Claims, pode mexer com o mercado, não sei o que lá fora, você ligava para esse cara e ficava com esse cara no telefone na hora que tiver saído o dado, você ficava com o cara, e aí, e aí, e aí, e aí, fala aí, fala aí, fala aí, a hora que saiu o dado o cara falava menos não sei o que ou mais só isso cara, você tinha que pagar uma pessoa lá que ficava de olho num dado dentro da corretora a hora que saia para você ter essa informação antes do mercado aqui e a informação chegava para geral minutos depois, né e aí até o cara que também estaria fazendo isso na bolsa, receber a informação, passar para o cara que passava para o papagaio gritar lá quanto é que tinha saído o dado e eu vou colocar no painel foi de louco, olha o pivô minuto e meio, para sair a notícia aí atenção para o zigue-zague ó o book esvaziando bom dia André Cavalcanti seja bem vindo André, nós trabalhamos aqui com um sistema diferente que é o sistema do fractal 358 eu pediria a você a mesma coisa que eu pedi pro outro colega que começou novo aqui o Edgar pediria a você a mesma coisa que eu pedi pro Edgar pivô inicial aqui, tá deu stop, esse pivô já deu gain então a mesma coisa que eu pedi pro Edgar, eu pedi pra você que é novo aqui no canal se possível depois da aula aqui você não vai entender muita coisa desses palitinhos rosa, azul, amarelo, laranja que vai ter aqui, que são os fractais 3, 5 e 8 fica, eu gostaria que você entrasse num site e fizesse o curso gratuito que tem lá pra você entender essa mecânica aqui um minutinho aí pro pra notícia saiu saiu o dado lá tá então vamos lá Como imaginado, vem primeiro para baixo, movimento para baixo, normal, mercado traz um pouquinho para baixo, entre comprando um pouquinho mais barato, alguns, e aí agora vamos ver se sobe um pouco aí. A notícia lá, o dado anterior era de 1 milhão de pedidos de seguros de empregos, na semana passada, se esperava 950 mil novos pedidos de seguros de emprego, veio 881 mil, 70 mil abaixo, 74 mil abaixo do esperado. Novidade? Para mim não, eu já tinha até cantado a bola aqui, antes do dado sair. O que veio lá na verdade agora também, é a revisão da produtividade americana no quadrimestre, e aí você tem uma queda na produtividade, claro, você tem um excesso de trabalho devido à falta de pessoas, e uma queda na produtividade, e mais 3% de queda na produtividade americana. E o custo da unidade laboral, o custo do trabalhador, caiu, uma vez que você tem um custo menor, e você conseguiu reduzir, inclusive salários agora com a volta, o pessoal aceitou ganhar menos. Então você tinha tido um aumento do custo, as pessoas estavam querendo receber mais, por correr risco, de estarem trabalhando, agora elas aceitam ganhar menos. Então o custo que era de 12,2, veio para 9% lá. E a balança comercial, mesmo com o enfraquecimento do dólar, em relação às outras moedas, se esperava uma saída de 8 bilhões de dólares, da balança comercial, na verdade saiu 13 bilhões de dólares a mais, perto dos 33 bilhões que eles colocaram, não é nada. Mas, tem uma saída maior lá, e isso fortalece, inclusive o vizinho canadense, o Canadá. O Canadá tinha uma balança comercial, com uma queda lá de 3 bilhões, veio com uma queda de 2,5 bilhões, então tem uma entrada maior de dinheiro no Canadá, e com certeza se a gente tivesse o índice de produtividade, e de rentabilidade aqui da população canadense, os dados do governo canadense, todos eles estariam em alta. Então mais ganhos, mais dinheiro, mais contratações, menos desemprego. Não veio esse dado, não veio junto essa semana. Mas, aconteceu isso daí. E aqui acontecendo aquilo que eu já tinha falado, que a dica que eu já tinha, a leitura que eu já tinha feito, era essa. Uma pequena queda, na saída do dado, e depois alta. Ou eu não falei isso. Falei? Falei isso ou não? Falei? Falei? Falei isso ou não? Falei? 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 a caçada da linha azul o patrícia não tava pensando em venda tá por isso que esse vermelho essa questão da sua pergunta do vermelho eu não 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 pensaria numa venda aqui não que eu não estava cogitando a possibilidade de venda não perguntas vamos lá perguntas prometo ser ácido na resposta como é que eu sei disso né tio rico deve ser porque faz 26 anos que eu tô vendo isso todos os meses acontecer né pouquinhos pouquinha coisa só vi isso acontecer 312 vezes 312 dados do unemployment claims por mês na verdade sai quatro vezes ao mês vamos colocar em 26 anos vamos tirar esse 312 vamos transformar só em 300 meses vezes quatro mil e duzentos mil e duzentos unemployment claims só só mil e duzentos unemployment claims anunciado no mercado só vi isso sair de notícia de dados de seguro-desemprego até agora quase nada vamos lá galera tô esperando vocês aí se ficou alguma dúvida alguma pergunta manda aí pessoal novo também edgar vamos lá pode perguntar andré cavalcanti já edgar mais cedo pô obrigado aí pela audiência aí e aí Legenda Adriana Zanotto As milhares e cento e dois mil, por exemplo, são muito utilizadas por robô. Na verdade, o robô não utiliza parâmetro de numeração de índice. Na verdade, a programação dos robôs não tem nada a ver com o preço. Ela tem a ver com o spread das negociações operacional e não com aonde está o preço. O robô não lê isso. O robô não lê se o preço está no cento e dois, está no cento e três, está no cem. Ele lê spread entre a carteira Bovespa e o índice. Por exemplo, a carteira Bovespa está subindo o dinheiro. As pessoas estão comprando mais ações. E aí ele entra comprando ali algumas ações porque está tendo mais ataque comprador nos books. E aí ele entra sustentando, comprando ou vendendo o índice de acordo com o que ele está programado. E ele vai trabalhar com o spread em relação a esse spread da cotação das ações que ele está comprando em relação ao índice futuro. Então, o robô entra vendendo muito mais no cento e dois mil. É. Por quê? Porque tem muito mais ordens nos preços das ações comprando quando chega no cento e dois. Então, aí provavelmente ele está comprando também nesses níveis. E aí provavelmente ele está vendendo, por exemplo, ele está comprando ali nos níveis de cálculo do robô em cento e um novecentos e oitenta. E ele está comprando bem no cento e um novecentos e oitenta. Enquanto isso, os alegres, que somos nós que ficam no mini índice, estão batendo compra para cima ali, cento e dois e rompendo. O que o robô faz? Aumentou o spread mais de vinte pontos, está cento e dois e cinco, ele está vendendo. Esses cinco pontos a mais ele está vendendo, 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 no cento e dois e zero e cinco. Zero e zero e cinco. Por quê? Ah, o robô está segurando para cima do cento e dois e não está deixando passar. Não, é porque a compra do papel não passou de cento e dois ainda. As carteiras, os papéis que ele está comprando ainda não foi. Então, ele está vendendo, porque ele está pegando o spread de vinte e cinco pontos. Ele está comprando vinte e cinco pontos abaixo do que ele está vendendo no índice. Então, aí acaba com você falar, ah, o robô está vendendo. Não, o robô está vendendo porque ele comprou. O robô entrou vendendo agora. Se ele entrou vendendo agora, é porque ele está comprando mais abaixo os papéis. Tem algum papel caindo mais, que está dando mais margem operacional, que está distorcendo a margem e ele está vendendo. Porque ele está comprando o papel mais barato e vendendo o índice mais caro. Põe uma coisa na sua cabeça, Robert, e a galera que está junto aqui. Robô, mesa de operações e operadores profissionais trabalham com o spread. Nós não estamos nem aí para o que o mercado está fazendo. Se ele está em alto, se ele está em baixa, se ele está indo para o céu ou para o inferno. Quanto está dando de spread a operação? Qual é o tamanho do spread? Ah, o spread está em X. Beleza, estou ganhando no spread. Para onde ele está indo? Estou cagando para isso. O mercado também, o robô também, a corretora também. Consolidação aqui, fez um pivô e desceu. Não deu consolidação com o pivô confirmado, mas deu pivô e deu um pimenta abaixo. Dólar no ponto de falha, índice também. O índice veio, subiu, ponto de falha aqui, consolidou e fez um pimenta abaixo. E até a próxima. Então, comentamos. Segue a valorização com o pivô. E aí,venidos... ... ... E aí E aí E aí Vamos lá galera Chat, vamos lá Dúvidas Façam suas perguntas Prometo que a resposta será azeda Nenhuma pergunta? Rapaz, vocês estão com medo de perguntar isso? Querido, olhando no gráfico 10 minutos do dólar bateu na linha LTA no 31 Isso mesmo pode explicar pra gente, por favor, se ele romper, tem alvos pra baixo? Fala aí, obrigado Vamos olhar o dólar aqui Só atenção nesse índice aqui, com esse teste de topo, tá? Ele pode buscar essa linha azul aqui ainda, tá? LTA Onde tem LTA aqui, meu Deus do céu? Tem LTA aqui não, cara, só tem LTB Tem linha de tendência de baixo aqui, tio Rico, linha de tendência de alta não tem não E outra coisa que você vai olhar também Outra coisa que você vai olhar também É essa questão aqui, ó Do, do movimentação do preço Ah, ele se movimenta como? Ele fez o movimento de queda aqui, Rogério Ah, tá, legal, e aí? Então, como é que ele se movimenta em relação a isso? Você vai olhar a seguinte coisa Quando ele vem fazer fundo Ele vem fazer fundo do fractal 8 Ou seja, ele desceu 80 pontos 80 pontos do ponto aqui Ele vai descer pra fazer um novo fundo Aproximadamente Ah, então se ele bateu isso aqui E isso aqui for um teste da linha de tendência de baixa Então ele deve descer 80 pontos no máximo Tá? Ele tá num ponto de falha Ele passou o 60, ele vai estar no 76 76%, 78 Mais ou menos 80% ali Ele tá num ponto de falha aqui do fractal Ó Ponto de falha Ponto de falha 76,8 Olhando aqui, ó Tá lá no 76,8 Tá vendo? Coloca esse negócio pra trás Ó Então como ele fez o movimento Ele desce Bateu 76,8 Ponto de falha Se ele consolidar Romper esse candle anterior Ou até mesmo os menores que ele fizer aqui A tendência é de continuar Aí agora o movimento Da linha de tendência É ele chegar, por exemplo Testar os 80 pontos Tá? É uma possibilidade Só isso Índice subindo de escada E cada candle que faz de queda ali Parece que pula pela janela Sobe um andar de escada Pula pela janela Sobe outro andar de escada Pula pela janela Subindo degrau a degrau Pequenininho E os candles de queda Estão sendo mais fortes Então fica atento Aí só isso aí Tá? Aí no LLTA Não é LTA do 10 minutos Né? Ô tio Rico Aí você tá olhando Lá nos 60 minutos Ou até mesmo de diário 31 Vamos com 3 dias já 10 minutos Não dá pra medir 3 dias pra trás Aí você não tá operando 10 minutos A linha de tendência do diário Dos 60 minutos Influencia Uma parada de preço ali No 31 Sim Pode prejudicar A descida operacional Sim Mas todo movimento Começa nos gráficos menores Toda inversão Começa num minuto Vai falhando ali de novo Consolidando nos 200 Pivô Pivôzinho no 30 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 Eu posso considerar minhas entradas Quando ele falhou no 78 Se o seu setup der compra, Lucas Sim Vai precisar saber qual é o seu setup de entrada Lembrando que Fractal não é setup de entrada Fractal é medição de movimentação de preço É só medir preço Anselmo, seja bem-vindo Bom dia Fez o curso lá, Anselmo? Assistiu as aulinhas lá do Fractal? O Stockler assistiu também? Você também é outro que está novato Por falta de um novato tem quatro Quem não foi ainda Quem é novo aí Não entrou ainda lá Quero saber A Stockler e a Selmo Se já foram Quem ainda não foi Não passou por lá Não deu uma visitinha pra nós Por favor Por favor Vá Obrigado André Ainda não foi Por favor Dê um pulinho lá E assista o curso gratuito Por favor E os 50 likes Cadê os 50 likes Cadê 50 likes é um número bom Dá pra passar de 50 Na verdade Tem 50 pessoas aqui Mas se todo mundo curtisse E é que todo mundo gostou A informação está chegando De forma boa Dá mais de 60 40 que deram like ali Passou mais de 100 pessoas já Na live 60% delas tivessem dado like Já estaria no 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 60 70 likes Mas eu acho que a informação Não está chegando de qualidade Deve ser isso André Cesário Está quase lá Isso aí Selmo Já fez o curso lá Selmo Já entende esses palitinhos aqui Por que Cada um deles existe E qual é o valor de cada um E por que Que cada um Tem esse valor De 400 600 E mil É De lado aí, tensão para o rompimento dos pivôs para cima e para baixo. Tensão dos rompimentos tanto para cima quanto para baixo nos pivôs aí, tanto para alta para fazer a linha azul lá do fundo, quanto para baixo para fazer a fucsia e azul para baixo. Dois minutinhos aqui só para eu tomar uma cápsula e já volto aqui. Tchau. 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 Linha azul, na linha azul, chegou lá, foi na linha azul. Aí, ó, Selmo chegou ontem aqui e já está cantando linha azul e os caras não. Eu vou falar para você, viu? Tchau. 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 Rapaz, ô Lucas, você precisa virar o jogo, velho. Você precisa acelerar primeiro e ir para o operacional de estudo, primeiro simulador, uso de simulador para leitura e aí fazer, contrata uma plataforma aí com replay de mercado, trabalha com esse replay e ganhar horas de gráfico, cara, ganhar horas de gráfico e aí eu diria até mais uma coisa para você, ah, eu vou trabalhar com, obrigado, Selmo, tamo junto, a primeira coisa que você deve trabalhar aí, octágono, obrigado, like 3, 5, 8, obrigado, ó, chegamos a 53, falei que dava 60, se todo mundo que está gostando, ou que pelo menos não está desgostando, der like ali, chega a 60, facinho. Olha lá, o 3D na modal é de graça, segundo o Grandes, e é fazer replay de mercado, Lucas, é você pegar o setup e fazer o replay do mercado, e aí a grande sacada do replay do mercado, para o seu olhar ficar mais rápido e dinâmico nessa questão, é você fazer ele em duas vezes, a velocidade vezes 2, então ele vai andar 1 minuto, ele vai andar 2 minutos por minuto, então a cada minuto 30, cada candle de 1 minuto 30 segundos, então ele vai formando para você olhar os caixotes, os inside, para você já ficar atento a essa formação, ó, está formando, está formando, você já consegue, 1 minuto antes, você já vai estar olhando exatamente aqui, formou 1, formou 2, a hora que estiver formando o terceiro, você fala, opa, opa, está formando o caixote, você já vai começar a pensar aqui já na entrada, onde é que está a compra, onde é que está a venda, e aí, ficar atento também a formação dos insides, do caixote, do pivô, naquela questão da confirmação, voltou, confirmou para romper, né, se você tem isso, essa dinâmica operacional, desse jeito, eu acho que fica muito mais fácil, você, você operar, você, você olhar isso, e, e, você vai ganhar, é, visualização, você vai ganhar, é, expertise no olho, o seu olho vai ficar mais rápido na questão de enxergar as oportunidades, e o que é de fato oportunidade, e o que não é, porque, que como você vai fazer o, 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 o replay de mercado, e aí, eu, a ideia que você faça pelo menos 3 replays para o mercado, por dia, então você, ah, eu venho todo dia para operar de manhã, beleza, opere, parte da tarde não vou operar, use o replay de mercado, e estude, e outra, duas vezes, aí eu opero sempre das 9 da manhã às 11, beleza, se eu pegar do meio dia a 6, eu faço quantas vezes isso aqui, 6 vezes, eu faço o replay disso daqui, 6 vezes, eu olhando o mercado, 2 horinhas rodando, e aí eu consigo, eu consigo, é, eu consigo melhorar o meu operacional, o próprio site, Anselmo, próprio site, entra no site, abre lá no site deles, você consegue ter acesso pelo site, mas aí você vai ter que fazer o app também, vai ter que usar o app, que eles usam o aplicativo para destravar, tá, você tem o token, como é um banco digital, você tem um token de entrada pelo celular, então, mesmo quando você for entrar na sua conta de operação na corretora, vai ter um token, que você vai ter que usar o celular para poder fazer a entrada, eu sei que eu tenho conta lá, não paga nada para abrir conta, né? João Soares, like 46, desculpa João, pulei você aí, não tinha visto o seu comentário, Patrícia, tracei certinho, parabéns, vamos lá, segurando na fucsia ali do topo, então, só pegar o profit aí, que você já tem o replay, senta o dedo, irmão, estuda, faz, faz o estudo em cima do replay, 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 pode ficar bom, quanto mais você fizer replay, mais tempo de gráfico você ganha, sem ter que ficar, esperando o dia seguinte abrir, né? Você volta 5, 6 dias para trás aí, bota para replay, bota o replay para funcionar, bota a operação para acontecer, caixote, olha o caixotinho, caixotinho eu sou seu fã, no caixotinho eu sou seu fã. Vamos lá, crianças, o que mais? Vamos, crianças, falem, inscrevam. Não falei, quem foi que falou do like mesmo, eu falei que chegava nos 60 facinho lá, falta 3, falei? Agora não existe mais isso não, Selma, nem TED, nem DOC, nem nada, agora é Pix, agora a transferência é em 5 minutos, de um banco para o outro. No horário bancário, Pix, no horário bancário, fora do horário bancário, é como se fosse DOC, é para o outro dia, fez hoje, no outro dia está lá, mas o sistema Pix é o que há agora, o Banco Central lançou o Pix. É, essa plataforma tem replay, é só contratar ela e fazer, usar replay, replay, replay para estudar, replay para estudar, risco de perder dinheiro, zero, e estudo ao máximo, o máximo de horas de estudo, quanto mais horas de voo você tem, melhor piloto você é, quanto mais pouso de colagem você fizer, mais você tem experiência. Obrigado. O Elner, mais um novato aí na sala, galera, obrigado. Obrigado, que vocês devem estar convidando os colegas para vir para cá, obrigado. O Elner, para você entender, pivô, caixote, entender essa questão do que esses tracinho colorido na tela aí, ó, curso do fractal358.com.br ou rogereraud.com.br. Entra lá, assiste o curso para você entender a mecânica da brincadeira do jogo aqui. E lá no curso, tem como foi o dia com o fractal, tem três, acho que lives ou quatro lives lá, gravadas lá, que tem as explicações exatamente desse pivô e desses caixotes. Outro cachote montado aí, é interessante que você vá lá assistir, que você entenda melhor e aprenda a fazer isso. Mas pode acompanhar a gente aí, durante o processo aqui, no dia aí, para cima do mercado, depois assiste o curso lá, gratuito. Por enquanto, fractal358.com.br, gratuito. E o rapaz do gás voltou. Ele passou aqui, era nove horas, está passando às dez. Eu acho que o gás acabou em uma hora. Ô, cachotinho, eu sou seu fã. Eu acho que o gás voltou. e é essa eu também gosto de matemática bastante tipo foi fácil assim gente rapaz do céu cachotinho mais fácil que esse tem não de louco em azul vamos ter a linha azul tá mais pra baixo é filho arrão que fuça ai cavalo velho filho a égua é isso aí o velner tem que testar não acredita no que eu tô falando não testa testa bota em teste vê se funciona traçalha o bicho estuda bota em prática e se é isso mesmo ver se esse cara tá falando a verdade né busca lá fundo conhecimento vem quem é ele pesquisa lê informação é quanto tempo faz estar no mercado tá quatro anos não tá 26 há quatro anos olhando bolsa de valores não tá 26 anos olhando para a bolsa de valores só é de fato a vale trabalha com o produto que realmente importa né então né diferente da petrobras que não trabalha com petróleo a vale parece trabalho com minerar de ferro aparece trabalha com extração tipo de coisa e aí ó ó petrobras que eu falei ontem né de movimentação de fundo aqui que não não ia fazer nada fechou em cima abriu no mesmo ponto não abriu para lugar nenhum não foi para canto algum na verdade abriu um gap de baixo aqui segurando tinha uma linha aqui né não existe mais essa linha a pagar ela e aí trabalhando aqui ó no meio no miolo nessa porcaria desse miolo aqui não sai daqui esse inferno via varejo também olha aqui que caixote só que não é caixote é um caixão no diário via varejo bradesco bradesco também cachotado todo mundo todo mundo a bradesco ainda tá bonito no sentido aqui de ter feito um bandeira de baixa é isso é isso que eu tô vendo mesmo aqui ó uma bandeirinha para baixo aqui se lançar essa bandeira de baixo onde é que vai onde é que vai oi que vai aqui mesmo santo deus melhor não deixa quieto muda de tela linha de baixo aqui no bebê a essa e também ggbr lá no topo consolidado o verdal metal bateu no topo de novo querendo cair rompimento desse fundo aqui vai ficar lindo dá para comprar uma put aqui não dá não a nova 11 linha de tendência perdeu para cima igual e bov e boleza consolidado de lado no caixote aqui anos se morou bozu dos inferno aqui um cavalo velho filho de uma égua vamos trem vamos trem o caixote lucas vamos vamos falar para você aqui do caixote você tinha falado caixote foi o lucas não foi o velner o velner quer saber que se esse caixote funciona ou não funciona também acho também acho o o stop no pivô o manu tinha confirmado pivô o pivô confirmou no que andou que parou se você pegou ele Na confirmação Ele nem entrou Aqui O rompimento do cachoate abaixo Deu gain E aqui o pivô O pivô tava aqui Que você tava olhando a esse Aí ele fez esse candle mas não tinha confirmação Como ele vem pra fazer A confirmação e ficar acima É 10 pontos acima Se eu for usar 10 pontos acima Se eu for usar ele Eu vou usar com o candle verde Ele tava aqui Você tava olhando o vermelho Aí ele vai e faz 5, 10 pontos pra cima Ele não parou Você pode ver que ele não tem confirmação Nenhum candle igual ao vermelho Pra fazer o pivô pra cima Aí ele vai e faz o verdinho Marquei o verde 5 pontos acima do verde Aí eu tenho esse 10 pontos a menos E aí o verdinho aqui Não entrou Não entrou E aqui o cachoate foi aqui O Vellner Aqui Candle verde 1, 2, 3, 4 dentro Com confirmação De 5 pontos 10 pontos abaixo Aqui a mesma coisa lá de cima Do outro Rompimento abaixo Rompimento abaixo aqui Então eu tenho 3 candles batendo no mesmo ponto Com 5, 10 pontos de diferença Rompimento abaixo 50 pontos Falei alguma coisa diferente aqui Nessas explicações Que eu já falei nas aulas aí Nas lives galera Por favor Se eu falei alguma coisa diferente aí Me corrijam Tem alguma informação nova aqui Aí ó De novo ali O Lucas Não parou Tá vendo Ele faz 1, 2 Aqui ó E aí ele volta Depois de 4 candles Ele bateu ali E não parou Rompou direto Entendeu? Mesmo que deu gain Ah deu gain agora Rogério Então eu poderia ter entrado aqui E pegado Cara É sua operação Não minha Mas eu acho Que esse pivô Não Eu não entraria Nesse sentido De ele não ter parado Ah mas ele ficou a 10 Abaixo aqui Tá Você levar isso em consideração Este mais esse E esse que ficou a 10 No rompimento Você teria entrado Eu particularmente Não entraria Olhando assim Pronto friamente Agora nesse momento Não E é um negócio de gain Já falei isso Em outras aulas Eu entraria em um Uma confirmação De uma operação Que deu o stop Muitas das vezes Do que outras Que deram gain Mas não Eu não vi O operacional acontecer 5 pontos De preferência Antes 10 pontos No máximo De preferência 10 pontos Eu ainda fico na dúvida Eu prefiro 5 Mas até 10 pontos Pode entrar É mais seguro Que é o caso Desse daí Né Desse Desse pivô Aí Deu Daria entrada Assim É que eu não Não via A possibilidade Aqui Quando esse candle Fechou Eu tava olhando Este Ao invés desse Mas aí ele teria Dado entrada Assim Porque esse fez Menos de 10 pontos Dos dois E aí teria dado Entrada no rompimento Terceiro candle Pra fechar Tem outra coisa Também Né O Lucas Rompeu Esse Rompeu Nesse Por exemplo É 3 candles Né Esse que rompeu Mais 2 Rompeu esse 1 2 3 Não chegou No alvo Eu zero No fechamento Do terceiro Né Não espero Chegar no stop Não espero Chegar no alvo 3 Não foi Abraço Até amanhã Até amanhã Abertura do Dow Chegando Abertura do Dow Jão 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 Abrindo Aí Presta atenção No Jão Jão E aí Desce trem A linha azul tá ali te esperando O filho do arranque fuça Que hora é que a entrevista do Ministério da Economia Sei lá Disse que já tá rolando Disse que o Guedes já tá falando Lá pros cotovelos Sete minutos pro Jão Jão E aí 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 O que o que eu tentei dizer Por exemplo Por exemplo E aí 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 Se ela é 10,9% 1% a mais ou 1% a menos Representa 0,19% do índice Ou seja E aí 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 Movimentação fez fúcsia agora fazer o a linha azul roupa íntima jão jão futuro jão do jão jão lá o pre market pra cima dar uma esticadinha lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu amo trein Eu não vejo pivô Eu não vejo pivô aqui não Ô Lucas Tive um caixote formando aqui Romper um pouquinho pra cima Você poderia ter entrado nesse rompimento acima Pra pegar 50 pontos Aqui na consolidação pra baixo Eu não vejo a entrada Poderia até ter feito aqui pra cima Mas aqui pra baixo eu não vejo não Tá No 937 aí Fernando Santos, ó Tá batendo a cabeça aqui na linha Fernando Santos O Ibovespa tá aqui, nessa consolidação Eu falei no comecinho do dia Ele tá aqui nesse retângulo Consolidação de berço Tinha um cara que chamava Isso aqui de consolidação de berço Há muito tempo atrás Chamava Rogério Araújo Esse cara Consolidação de berço Um morobuzu aqui Dos infernos aqui de lado O dólar sentou no fundo Lá na linha Na linha laranja Lá não quer sair de lá, hein Tio Rico É, na verdade Na verdade o que nós tivemos Naquele movimento De fevereiro ali Um pouco antes É que a gente já tinha, né O alerta O alerta de De infecção Altíssima, né Viral E a gente já tinha Uma corrida de dinheiro Pros mercados seguros Né Tio Rico O mercado tende a fazer isso Ele tende a correr Pra onde é mais seguro O porto mais seguro E um dos portos mais seguros Um dos portos mais seguros Que ele tem É essa condição operacional De sair, por exemplo Dos mercados especulativos Irem pros mercados Irem pros mercados mais consolidados O capital internacional Né O dinheiro que flutua No mercado internacional E ir pros metais também Aí você vê Uma alta Forte do ouro Por exemplo E aí como é que você mede Essa confiança Ou desconfiança Em relação aos investimentos No mercado Como um todo Olha o metal Né Fica de olho no ouro Fica de olho no ouro Você vai Você vai entender A confiança Ou desconfiança Em relação aos mercados Por exemplo O mercado Tava autista Hoje O mercado Tinha uma possibilidade Maior de alta De trabalhar numa alta De continuar subindo E tudo mais Tá Até que hora? Até agora a pouco O ouro Começa a subir 0.4 Na cotação Ou seja Tá subindo 0.02% Mas tá subindo E aí você vai olhar O ouro No mercado De mais longo prazo Você vai ver Que o ouro Ele tem uma tendência Autista Ele tá trabalhando Numa tendência Autista Nos últimos seis meses Né Ele vem trabalhando Numa tendência Autista Desde lá do fundo Lá Em março Né Que você tem lá O ouro A 1.478 O onça Troi Ele bateu 2.000 O onça E tá em 1937 Agora 1945 Então Você vê que a confiança Do investidor Ainda não voltou Né Você vê que a confiança Ainda não voltou Você não tem isso Acontecendo agora Por exemplo E aí você fala assim Tá Mas E a confiança Na retomada Da economia Na retomada Dos negócios Bom Antes da crise Também É só você olhar Um outro fator Que também Você vai Aí Relacionar Da retomada De negócios Petróleo Petróleo É a confiança Na retomada Dos negócios E os negócios Andando O petróleo 47 reais E 47 dólares E 18 centavos O barril Ele já chegou Nos 47 Não Tá em 40 Ou seja Ainda existe Uma desconfiança Em relação A retomada Dos negócios Então O dinheiro Ainda está Indo Para os lugares Mais seguros Para o ouro Ainda está indo Para os mercados De operação É Mais Mais seguros Está indo Mais para os Estados Unidos Para a Europa Né Para a Alemanha Para os portos Mais seguros Olha que pancada Olha que delícia De queda Olha isso Olha isso Olha isso Desce trem Vamos 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 Toma choque Filho de um arranque Fulsa Toma choque Não Desgranhento Então Aí você tem Um mercado Muito mais Trabalhando Nesse sentido De operacionalidade O que aconteceu No anticrise Vamos colocar o Ibov Aqui O que aconteceu Você teve no anticrise É aqui É esse período Aqui Você deve estar falando É esse período Aqui Que é o período De fevereiro Ali finalzinho De fevereiro Que é isso aqui 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 ainda estava de boa Ninguém tinha me ligado Ainda Ninguém tinha falado Comigo Ah está tudo lindo Maravilhoso O mercado está subindo Né Existe uma doença Aí Mas vai aquecer Mais a economia Do que derreter Que não sei o que Já tinha perdido O fundo Aqui Aí quando perde Esse fundo Aqui Que é o primeiro Circuit Break Que acontece Aí vem o desespero Que aí é o anúncio De que O negócio não é mais É pandêmico E aí Ladeira abaixo Mas você vê que é uma Consolidação lá De um mês Né Vem de 23 de agosto Por ali Até o final de fevereiro É um processo Bem Bem maluco Né E aí Olhando isso daqui Você vai ver que O que está acontecendo aqui É a mesma coisa Basicamente Né Você tem Um processo De lateralização De preço Já perdeu Os fundos anteriores Tinha topo Tinha fundo Tinha topo novo Veio para um fundo Já perdeu Está consolidado O que não pode acontecer É voltar Por exemplo Para testar Esse fundo Dos 90 mil E perder ele Onde está aqui Ainda está no fractal Pequeno Está vendo Eu tracei os fractais Aqui no IBOG Então dentro Da minha leitura Está no fractal menor Se for voltar Para um fractal médio É 95 mil pontos 95 mil pontos Para lançar Uma onda de alta Voltou 95 mil pontos Começou a subir Pode esperar 130 mil pontos 150 mil Tranquilo Sem dor de cabeça Isso aqui Sabe o que é isso aqui? O Paulo Guedes falou assim A economia está A economia está numa retração E a gente tem que entender Que esse processo De retração Da economia Que está acontecendo Essa queda E o mercado Vem caindo Porque a gente Teve uma desaceleração Uma falta de confiança Dos empresários Na contratação E o mercado E o mercado Não está indo bem E a economia Não estava indo bem E estava andando E a gente tem Uma possibilidade De retração maior Devido a isso Que aconteceu O mercado vem caindo 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 Aí fala Porém O mercado tem Uma expectativa De recuperação Em V E agora nós vamos Crescer O mercado Vai Sobe 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 Pronto Está explicado Caiu Voltou É o discurso do cara Coloca aí só uma coisa Coloca só uma coisa Na cabeça de vocês Isso aqui é Especulativo Esse mercado É especulativo O que acontece Com o Bradesco Ué Coisa mais linda Do planeta Rompeu Linha para cima Quando eu falo Que o Bradesco É menino Lindo Vocês não acreditam Fica achando Que é porque Foi a primeira ação Que eu comprei Na bolsa Que é por isso Que eu gosto Do Bradesco O Bradesco Não é tudo isso Vai lá Olha só O Bradesco É que o Bradesco E o Bradesco O Bradesco É o Bradesco Legenda Adriana Zanotto 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 Tio Rico Já está indo já Tio Rico Abraço Com Deus Posta lá o negócio No Instagram Para compartilhar Mostra os gráficos Já está aqui Já está aqui Já está aqui Já está aqui Já fiz linha azul para cima Já pegou o fractal Já fiz mais Mais outro fractal ali Vamos Fido Arron que fuça E aí galerinha 10 para as 11 aí Obrigado Por mais um dia de trabalho juntos Mais um dia de operações A gente passa um pente fino 358.com.br Vou colocar aqui de novo Vou escrever aqui esse é o site vou colocar aqui no chat também para quem não 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 quer procurar né tem preguiça http barra barra dois pontos barra barra diabo diabo pronto pra que tal 358.com.br tá aí o link no chat é só clicar no link e para lá né pronto resolvido obrigado aí a todos mais uma vez um ótimo dia abençoado aí para vocês espero vocês então às sete horas da noite para a gente pode fazer como foi o dia com o fractal grande abraço fiquem com deus fui